Mais uma edição do Minas Trend Preview por HB, aqui no Canal 15, o canal da gente. É com grande satisfação que eu levo até você várias entrevistas, personalidades do mundo da moda, da sociedade, do empresariado e, logicamente, jornalistas, porque nós estamos aqui levando as informações precisas acerca desse grande evento de moda que sai na frente do Eixo Rio e São Paulo. Esse pavimento onde nós estamos, aqui no Expo Minas, logo ali é o credenciamento. As pessoas vão chegando, se credenciando, e lojistas, compradores e também a imprensa. Tem muita surpresa para você, mas eu quero te dizer o seguinte, vários pontos nós vamos mostrar para você, os camarins, as salas de desfiles, os estandes e tudo mais. Mas, esse ano, nós estamos com o tema de ciclicamente, mostrando que todo esse sistema do mundo da moda, da economia, ele é cíclico. Você vai saber por quê. Inspirada pelos movimentos cíclicos da natureza, a edição Primavera-Verão 2016 do Minas Trend, evento realizado pela FIENG, aposta no potencial criativo do setor para refletir ações motivadoras mediante o alto cenário econômico. Considerada uma das principais semanas de modas do país, tem como tema Viva Ciclicamente, que se caracteriza por acontecimentos que, de uma forma ou outra, se repetem e se integram periodicamente. Para espelhar esse conceito, lançamos mão das quatro estações do ano para refletir a sazonalidade e as diferentes posturas que demandam as respectivas temporadas dentro do universo da moda. Nesse contexto, o outono anuncia as dificuldades do inverno rigoroso e de difícil sobrevivência. A primavera sugere dias melhores e o verão promove a exuberância e a bonança. Objetivamente, o tema pretende traduzir o clima de otimismo da indústria de moda em contraponto ao cenário econômico, pelo qual o país atravessa, estimulando a criatividade e qualificação para superar as adversidades. Nesse ponto, Viva Ciclicamente! É isso aí! Eu quero agradecer a FIENG, Regional Vale do Paranaíba, que comanda aí o nosso Triângulo Mineiro e a cidade de Uberlândia, e a FIENG de Minas Gerais. O programa está apenas começando e você é meu convidado. Vamos lá! Luísa Barcelos nos recebe aqui, logo nessa entrada. Onde sapatos de madeira, logicamente, peças piloto, que levam a imaginação da designer a levar a peça pronta até a boutique, até a loja. Saindo daqui da Luísa Barcelos, a gente vem pra cá da Cláudia Arbex. O futuro nos espera. Cláudia Arbex bastante conhecida, não só no cenário mineiro, mas no cenário brasileiro. E é extremamente impactante aqui. Mas essa sala da Cláudia Arbex é de uma extrema importância. Aqui me revelo, revelada, estando cíclicamente vivo. Palavras de Cláudia Arbex. E aqui você encontra peças, mais ou menos alguma coisa no estilo medieval. Olha que coisa maravilhosa essa ombreira. Não sei se eu posso designar dessa maneira. Mas qualquer mulher, em qualquer look, vai valorizar mais ainda. Se você observar, são vários momentos aqui de Cláudia Arbex. E mais uma vez, uma história pra te contar. O tema da exposição, o futuro nos espera, sintetiza a história dessa importante marca de acessórios, que, rigorosa em sua produção, como o próprio inverno traz, sempre à tona coleções que iluminam o olhar. Refletindo os 15 anos de atuação da empresa, a exposição remete à atmosfera do início do trabalho de Cláudia como designer. Um clima frio e rígido para receber toda a riqueza produtiva que marcou sua primeira coleção. Sempre com uma visão de futuro. A mostra revisita com valores e conceitos, além de especulações imaginárias, que soam como reserva do hoje para o amanhã. O presidente da FIENG acaba de chegar nesse momento. Ele está aqui justamente do nosso lado, o senhor Olavo Machado. E a gente pode até tentar pegar uma palavrinha com ele, mas o Paulo Navarro, que é o Amaury Júnior aqui de Belo Horizonte, já está ali, mas já, já, aqui no nosso programa, você vai ter as palavras do presidente. Olavo Machado, prazer tê-lo no programa de Uberlândia. Ah, o grande Uberlândia, terra de Pedro Lacerda. Que bom que vocês estão aqui. Prazer mais uma vez estar presente nesse grande evento. Eu queria as palavras do senhor em relação ao tema, Viva Ciclicamente. É pra gente driblar os problemas da economia? É o que o empresário faz todo dia, né? Ciclos, faz parte da vida do empresário. E com certeza aqui isso está bem representado. E a gente espera que essa edição seja cada vez mais brilhante. E contando com a presidência do Oceano de Uberlândia, então as coisas ficam muito boas. Olá, em relação à imprensa internacional. A cada edição, um interesse maior pra vir pro Brasil, especificamente em Minas Gerais. É isso mesmo. Eu tive notícia que parece que tem mais de 20 correspondentes internacionais aqui da imprensa. E eu acho que isso é justamente o reflexo do que nós estamos fazendo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise? Pô, vamos vencer a crise, vamos lutar. Esse setor tem feito isso. Trabalho é a palavra de ordem? Trabalho é a palavra de ordem. Muito bem. Nós temos cada vez mais empresários e trabalhadores. Nós temos que mudar esse país e certamente nós mudaremos. Mais uma palavra para o Triângulo Mineiro, por favor. Bom, o Triângulo Mineiro é tudo de bom. É o futuro do país. É o lugar mais pujante em Minas Gerais. E a gente espera poder acompanhá-los, né, para que a gente fique sempre junto. Paulo Navarro, presente mais uma vez aqui no programa para o Triângulo Mineiro. Querido, você sempre presente, dando as cartas. Eu vi que você chegou cedo. Esse é o segredo? Não é o segredo, não. Porque, paralelo à televisão, a gente é uma produtora também na Paula Lavares Comunicação. Então, a gente faz todo um trabalho para a FIEM, que é mostrar backstage as imagens e produz isso em um vídeo. Fico feliz de você estar aqui mais uma vez, porque mesmo porque representa aí uma região de Minas que faz e acontece que tem você, inclusive, como figurino. Nossa, o garoto é igual. Olha ele, Gaza. Quem é dela? Eu estou brincando com o Olavo. A vontade sua. Porque o Olavo fica lançando moda. Agora ele lançou a moda de Javi sem casaco. O primeiro, ele tirou a gravata. Eu tirei a gravata. O segundo, ele tirou o paletó. Por aí vai, mas enfim. Hoje ele veio de camisa, né? Hoje ele veio de camisa, enfim. Não sei se é sinal da economia do Estado ou do país. Você vai tirando qualquer dia na vontade de cueca aqui. Mas enfim, é o tempo. Parabéns aí. Prazer em revê-lo aí mais uma vez. Lembrando que você passou para a terra lá, que é tudo de bola. Paulo, pra gente terminar. Você tocou no assunto sobre economia. E o tema desse ano é pra gente estar aí nesse cíclico movimento. A economia está gritando, né Paulo? É, eu acho que... Não sei se ele da passarela vai mostrar isso aí. Porque se não vai mostrar, nós literalmente, ou com dinheiro na meia, ou na cueca, que é o que os teus tempos estão nos ofertando por aí. Mas enfim, estava começando com o Olavo ali, ele falou com você também, acreditar aí que a força, é o que o Nizam Ganes dizia, em vez de chorar, ficar chorando, você tem que produzir lenço. Eu acho que não tem outro caminho. Eu na minha empresa, sou pequeno empresário também, você não pode parar de pedalar, porque senão você dança. Então, vamos à luta, né? É por aí. O seu abraço pra Uberlândia. Beijão pra Uberlândia, que essa terra é tudo de bom lá. Lá eu acho que não tem pobreza não. Uberá, Uberlândia, se for lá. Abração. Prazer ter você pro Triângulo Mineiro. Você saiu lá de São Paulo pra discotecar aqui em Minas Gerais. Isso, isso mesmo. Eu vim de São Paulo especialmente pra tocar aqui na abertura do evento. O filme que passa na tua cabeça, da amizade com o Alexandre Retschkovic, de quando tudo começou lá em São Paulo, no Morumbi Fashion, depois São Paulo Fashion Week. E hoje você tá aqui. É um filme, né? Ah, é um filme de muitas horas de duração. Hoje você tá aqui fazendo parceria com o Paulo Martinez. Não, na verdade eu vim a convite do Minas Trend pra fazer a música aqui da abertura. Especialmente pra isso. E você, cada local que é contratado, você sente aquela atmosfera pra escolher o seu set list? Assim, em alguns momentos sim. Porque tem, isso varia muito de evento pra evento. Tem evento que quando me contrata, brifa, Ai Johnny, eu quero uma música assim, assim, assado. Daí você já vem preparado com aquilo que foi pedido. Outros que não pedem nada, eu já trago assim no case, um pouco de tudo, já que eu sei que vai casar com a situação. E aí dá tudo certo. E tem um estilo que cai no gosto popular? Olha, geralmente a maioria das pessoas gostam de música que seja cantada, que tenha vocal sempre, mais do que música instrumental. Mas isso também varia muito da situação. Então, por exemplo, aqui hoje, como é um coquetel, a música é um pouco mais baixa, então ela pode ser um pouco mais tranquila, nada muito exagerado, porque não é uma pista de dança. é um ambiente onde todo mundo está conversando, então a música tem que ser meio moderada. Então você pode dar uma pirada, assim, colocar uma música brasileira, uma música francesa, enfim. Querido, muito obrigado e sucesso. Obrigado. Glória Calil, presente mais uma vez no Minas Trend. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É uma feira que eu acompanho desde o começo, cada vez eu vejo maior, mais sólida, de modo que, para a indústria tétil, é um alento isso aqui. Esse teu olhar também conseguiu captar o interesse maior da imprensa internacional nessa edição. Me parece que mais de 20 correspondentes estão aqui. É, eu acho que Minas tem algumas características, que a gente já comentou até de outras vezes, que interessam bastante o mundo inteiro, principalmente por duas coisas que são muito fortes aqui, que é o artesanato e os bordados. Eu acho que a moda festa que é produzida aqui em Minas e todo esse know-how artesanal que tem aqui, são duas coisas que interessam muitíssimo aos estrangeiros. Esse tema, Viva Ciclicamente, é para driblar as adversidades da economia. Mas a gente não vem fazendo isso já há algum tempo? Nós não fazemos outra coisa. É, de fato, é uma maneira de você botar essa roda para frente, não é? É uma maneira de você se reciclar também permanentemente. A moda faz isso o tempo inteiro, vai para frente, vai para trás, procura coisas que já fez, refaz coisas que já fez. De modo que, acho que a vida da gente aqui no Brasil, então, é um reciclar permanente. Durante o coquetel aqui do Minas Trend, é um momento que a gente tem, não só para falar de moda, mas para confraternizar com pessoas que a gente conhece. A Monique Fernandes é uma delas que está aqui. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, meu bem. Tudo bem? Saudade de você, saudade desse povo maravilhoso, Triângulo Mineiro. Um beijo para o Berlândia, foi aí que eu me fiz. Eu fiz minha filha aí, ela é o Berlandense, com muito orgulho. Eu amo o pessoal do Triângulo, morro de saudade. Está tudo ótimo. Agora, mais ainda com você aqui. Muito bom ver você sempre aqui no Minas Trend, cobrindo o maior evento de moda desse estado. É um prazer, é uma honra ter um berlandense aqui, entre esses mineiros aqui maravilhosos. Monique, eu que agradeço. Você é sempre tão simpática. E eu queria que você comentasse a amiga que está do seu lado, para depois a gente continuar o assunto. Tudo bem com você? Tudo bem. Um prazer enorme te conhecer. Nessa noite tão agradável e tão bonita. Vamos comentar da sua amiga? Vamos. A Luciana é uma artista, assim, nata de Minas Gerais. Ela trabalha com essas joias maravilhosas. Ela que faz as joias que eu apresento no jornal. Então, assim, são peças incríveis, sabe? De um talento, de uma simplicidade tão grande, que ela é a elegância pessoa, Guinei. Ah, obrigada. Eu fico tocada, fico lisonjeada com a delicadeza da Monique. E é uma honra para mim poder oferecer as peças que ela usa no telejornal. As minhas peças são feitas com pedras brasileiras, também pérola e murano. Então, a mão, eu faço peças de forma artesanal, porque eu acredito que a joia, ela deve refletir o estado de espírito da pessoa que a usa. Então, eu faço as peças que a Monique usa à mão, justamente para refletir a delicadeza da personalidade dela e o estilo pessoal dela, que é muito discreto, muito clássico. Uma joia, uma joia usando outra, né, Luciana? Com certeza, com certeza, uma joia usando outra. Luciana, como que você se tornou uma design de joias? Como que isso chegou na sua vida? Bem, a minha formação acadêmica inicial é em medicina, eu exercia cardiologia e eu sempre tive um prazer muito grande com joias, pelo lado estético, pela beleza delas. Eu sempre apreciei muito joias. Comecei a frequentar cursos de design e de montagem manual de joias e fui me apaixonando cada vez mais. Então, eu costumo brincar que eu, de cardiologista, tive o coração cativado pelas joias. Que história linda! E fui cada vez me apaixonando mais pelas joias, me fascinando pela gemologia brasileira. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa. E nós, mineiros, somos muito privilegiados, porque nós temos um Estado extremamente rico em termos minerais. E, historicamente, é uma fonte de inspiração inexotável. A riqueza da nossa história, do nosso folclore, para uma designer de joias como eu, é uma coisa quase que emocionante. Você falou em relação ao momento clássico. O clássico é eterno, assim como as pérolas. Sim, sem dúvida. Porque eu acho que não existe joia mais feminina, mais atemporal, mais clássica e, ao mesmo tempo, moderna do que a pérola. Ela permite qualquer ousadia. Que diga Chanel, né? Nossa, muito. E a Luciana, assim, ela tem uma sensibilidade para a capital, que o mineiro, que a mineira, sabe? Ela é por dentro. Que, assim, as peças dela, eu falo para ela, nunca vi iguais. São, assim, incríveis. Eu vou até depois te mandar mostrar, para você ver como que é um trabalho, assim, de uma artista mesmo, de alma. De alma e coração. Olha, já já vai começar o desfile. E por falar em moda, eu tenho que fazer essa observação. Estamos todos de preto e branco aqui. Não é isso, Luciana? Diz que esse povo de moda, né, Lu? É. Tem que vir de preto. Então, a gente que não é da moda, eu que sou jornalista, ela que é designer de joias, a gente vem de preto, para não fugir muito dessa tendência, não. Porque eu acho que o preto, assim, como a roupa branca, é uma tela que a gente pode, que comporta qualquer adorno, qualquer enfeite, qualquer maquiagem. Falou que entende, hein? A roupa preta, ela é atemporal e ela é clássica sempre. Luciana, prazer te conhecer. É meu. Vá até a Uberlândia. Vou sim, com muito prazer. É uma cidade adorável. Muito obrigada. Adorável. Monique, prazer te rever. Ah, sempre bom, viu? Um beijo pra todo mundo de lá. Te agradeço demais. Eu acompanho, você acompanhou o meu nascimento como jornalista. E é sempre assim, é um carinho no coração te ver. Já fizemos muitos cerimoniais. Uh, muito! Já falamos muitas coisas pra muita gente. E é sempre, assim, um prazer mesmo. Obrigada. Obrigado a vocês. E eu volto em instantes, HB em BH. Até já. Paola, seja bem-vinda à Uberlândia. Obrigada. Olha, eu falei Paola, parece até que a gente se conhece. Mas é modelo, princesa, enfim. Muito mais. Modelo eu vim aqui, foi quando eu fiz, quando eu vim a primeira vez no Minas Trend, que acho que tem 10 anos atrás. Hoje eu sou formada em desenho industrial, sou designer, tenho uma empresa que se chama Glambox, que é uma marca, um serviço online, onde a gente envia todo mês caixas com produtos de beleza para as assinantes testarem novidades e saber o que realmente funciona para ela, porque se elas podem comprar ou não o produto. Enfim, e tem muita coisa ainda. Vai ficar, óbvio, ficar dias aqui falando pra vocês. Mas como modelo, você ainda está disponível? Ah, eu trabalho, mas eu trabalho menos, assim, como modelo. Eu acho que... Ah, eu vou fazer 32 anos esse ano, agora, esse mês. Mas tem modelo com mais de 40 trabalhando? Ah, mas eu acho que... Depois que eu me formei, eu tentei focar muito mais a minha carreira para esse... É claro que eu ainda trabalho como modelo, às vezes faço uma campanha ou outra, mas o meu foco realmente é... E eu já faço muita coisa. Então, se eu coloco mais um barra modelo... É, ainda tem barra modelo no meu release, hein? Paola, nesses momentos que a gente tem discutido muito a economia brasileira e os caminhos que o Brasil está tomando, na sua família, corre alguma coisa de falar assim, ah, se é que fosse monarquia? Ah, eu acho que... Acho que, primeiramente, a gente precisa muito de uma reforma política. Eu acho, nesse país. Eu acho que precisa pensar muito, realmente, que é preciso uma mudança. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Então, eu espero que eu ainda vou estar viva para ver essa mudança. Mas monarquia, jamais? Ah, eu acho que é um caminho muito longo ainda para a monarquia, né? Eu acho que a gente tem que, como uma república, como uma democracia, a gente tem que entender qual o caminho seguir nesse caso. Mas, eu acredito no Brasil. Eu acredito muito ainda. Eu acredito que esse país tem um potencial incrível, uma potência. A gente, somos muito criativos e muito batalhadores e muito... e a gente tem uma cultura absurda. A maior riqueza do Brasil é o brasileiro? É. A gente vem para Minas e você vê que, sei lá, a comida, a moda, a arte é muito rica. E você pode ir para qualquer estado do Brasil, você pode ir para qualquer lugar do Brasil e você vai notar que é tudo muito, muito forte, assim. Você falou moda e você está usando o quê? Estou usando arte sacra. Que eu fiquei apaixonada pelo trabalho delas. Que eu vi um vestido hoje que demorou 45 dias para ser bordado. É uma joia. É uma joia. E é um trabalho manual que é incrível. Você tem realmente marcas que ainda apostam nesse tipo de trabalho. É tipo de aplaudir, tirar... Fora a arte sacra, tem algum outro estilista que você gosta? Olha, eu estou um pouco por fora da moda mineira, sabia? Está mais por dentro do Rio. Eu estou perto de Rio e São Paulo. Por isso que eu vim aqui também, já vou. Eu acho que você gosta da Oscar, hein? Eu gosto da Oscar. Eu gosto muito de Glória, Pedro e Glória Coelho e Reinaldo Lourenço. Pedro e Lourenço também são... Acho que é um trio, uma família ali que brilha muito. Tem uma menina muito talentosa, a gente chama Bárbara Caçassola, que mora em Londres. Que acho que é um dos grandes novos nomes da moda brasileira. E o Reinaldo, o próprio Pedro também. Acho que são esses novos, grandes designers. Precisa, Paola. Para a gente terminar, qual seria a sua dica de comportamento para o brasileiro ter agora, em 2015, uma boa conduta? Ah, eu sei direitinho, gente. Essa coisa assim, eu sei que todo mundo tem que ficar online, todo mundo trabalha, mas não é legal ficar levar o celular e ficar usando o celular enquanto você está juntando com os amigos. É bom, acho que ficar offline é muito importante. Eu acho que até para relações, assim, relacionamento de mulher, mulher, família, sabe? Para que não precisa levar o celular para a mesa? Eu não sei quando que a gente começou isso, mas é hora de parar, assim. Realmente, de diminuir essa rotina. Acho que isso afasta muito as pessoas, realmente. Paola, olha, além de bonito, você é muito simpática. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo, Berlândia. Até mais. Eu te convido a participar da abertura do Minas Grand Preview com um desfile fantástico, que vai começar no piso inferior, com curadoria de Paulo Martinez e um charme total. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Eu tenho certeza que você vai gostar. 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 Tchau. 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 O desfile de abertura terminou nesse momento. A sala lotada, como vocês estão vendo, e curadoria de Paulo Martinez, muitas cores, vocês puderam ver a presença do laranja, do amarelo, do vermelho, muitos acessórios, que no decorrer da feira, no decorrer do Minas Trend Preview, vocês vão ver entrevistas com as designers, não só de roupa, mas também de bijuteria. A trilha sonora, incrível, começando com Night and Day, mais uma vez a FIENG está de parabéns, e o Minas Trend Preview, com as coleções Primavera e Verão 2016, está apenas começando. E você é meu convidado, aqui no Canal 15, o canal da gente. Você sabe, questão de estilo. E você é meu convidado, aqui no canal da gente.